Eu moro na outra banda Não podemos dizer nada Se formos a refilar Venham os reis da bastonada Eu tenho que atravessar depressa Aproveitar quando está vaga Vou pagar o que eles querem Por uma coisa que está paga e mais que paga Eu tenho que atravessar depressa Aproveitar quando está vaga Vou pagar o que eles querem Por uma coisa que está paga e mais que paga Todos lá estiveram juntos Uns a bem, outros a mal Mas se alguém se revolta Vai parar ao hospital Estamos neste sofrimento Temos que ouvir e calar E se aparecer um tiro Não foi ninguém que eu doar Eu tenho que atravessar depressa Aproveitar quando está vaga Vou pagar o que eles querem Por uma coisa que está paga e mais que paga Eu tenho que atravessar depressa Aproveitar quando está vaga Vou pagar o que eles querem Por uma coisa que está paga e mais que paga Vou de moto ou caminhão Pago quase a mesma massa Se me atrevo a dizer não Então é que ninguém passa Então é que ninguém passa Mas dia 1 de setembro A portagem lá voltou Por ficar tudo na mesma Todo mundo buzinou Eu tenho que atravessar depressa Aproveitar quando está vaga Vou pagar o que eles querem Por uma coisa que está paga e mais que paga Eu tenho que atravessar depressa Aproveitar quando está vaga Vou pagar o que eles querem Por uma coisa que está paga e mais que paga Eu tenho que atravessar depressa Aproveitar quando está vaga Vou pagar o que eles querem Por uma coisa que está vaga e mais que paga Eu tenho que atravessar depressa Aproveitar quando está vaga Vou pagar o que eles querem Por uma coisa que está vaga e mais que paga